A praia aqui, como eu conheci um casal aqui, ó, nos Estados Unidos Fala assim, ó, Bidu Viado Bidu Viado Valeu, ai Bidu Viado Valeu, obrigado, Bidu, thank you, thank you E aí Bidu, beleza? Então galera, aí ó, começando mais um vídeo aí Já com a florajinha, beleza? Pô galera, tem que aprender a falar inglês, tem que aprender a falar inglês Beleza? Então galera, já começando um vídeo aí como? Daquele jeito aí, ó, daquela brincadeirinha Cala a boca! Olha, a patroa tá cheio no saco aqui, ó Ela fica falando logo na hora que eu tô fazendo vídeo, o que você quer? Oi, meu Deus, meu Deus Fala A patroa fica cheio no saco, fala Aprender a falar inglês no YouTube, você conseguiu? É, então, será que eu consigo aprender a falar inglês no YouTube? Claro que vai ser aqui no... Com algum aplicativo? Com alguma pessoa que eu tô fazendo Olha, olha o elogio, olha o elogio Não, galera, isso é pra tua, Maria Valeu, Maria, tamo junto, vamos embora, tá? Valeu, Maria Então, galera, então fica assim Eu vou ficar por aqui hoje aqui Faz aquela voltinha Fiz aquele vídeo na cachoeira aí O vídeo passado aí, beleza, galera? Galera, já desde já Deixa o like aí, ó, beleza? Compartilha aí pra galera aí É... outra coisa Bota nos comentários se estão gostando Se não estão gostando, beleza? Daqui a pouco eu volto com uma novidade Vai que apareça mais gringo, para zoar um pouquinho Até já Até já É com você, Rora G, é com você Fala E vou poder partir Sonhar Faz a vida mais feliz E com a estrela Não deixe de brilhar Mesmo que tô longe Sei que ela está lá Mesmo que eu não te veja Posso sentir Quando pensa em mim É como não ver o sol Mas ter certeza E está lá Procurando a noite e dia Tristezas em alegria E aquilo que era vazio Foi embora pra não voltar mais Queria saber voar Para o alto poder ver você Te ver sorrir Te ver sonhar Coisas lindas quero te dizer Se o anjo encontrar Eu vou pedir pra ele te proteger Ó a estrela que me faz enxergar E a vida é linda de viver Agora aí Não, namorado Tem um chão que eu quero que você Essa é a vantagem aqui galera Um forte abraço Valeu galera É essa aí Eu vejo esse vídeo aqui Muito gostosinho Olha só como é que está Isso daqui galera Olha só Vou virar a câmera aqui Vou deixar o finalzinho Pra vocês aí Curtir aqui ó Esse infinitado aqui De Rio de Janeiro Beleza galera Tamo junto Um forte abraço E manda um salve Roger É nóis Um forte abraço E ó Uou E ó II Terše E ó E ó E ó E ó E aí E ó E ó E ó E ó E ó